É muito doida, doida Esse é muito doido, ele é muito doido Toda a forma que é bom, é de cair tudo até o fora Volta a ser a cara agora, é muito doida a volta Ele é muito doida, ele é muito doida É muito doida, muito doidão É muito doidão, é muito doidão Ele é muito doidão Tchau!